E eu estava pensando no amor, principalmente na família, que na paixão parece tudo muito bonito, né? Na paixão, a gente é tolerante, é compreensivo, a gente tem vontade de explicar, a gente quer explicar, a gente repete, a gente não fica irritado, a gente não censura, nossas opiniões não são totalitárias, a gente é capaz de mudar a opinião. Tudo pra agradar, a gente quer agradar na paixão. E parece que a separação é impossível quando estamos apaixonados. Parece que é impossível. E de repente, não é que a gente ama, perde o encanto, tudo é irritante, a gente só reclama. Aquilo que a gente achava ótimo passa a ser maçante. E eu fiquei pensando que faz sentido. Faz muito sentido isso. Porque o amor nos tornou exigentes. Não é que o outro deixou de nos dar. Não é que o outro deixou de nos oferecer. O outro nos deu tanta ternura que nós nos tornamos exigentes. Então o amor, a rotina, a reclamação, todo esse capedal, esse rosário, mostra o quanto que a gente é exigente. A gente é insaciável. Não é que o outro não nos serve. É que a gente nunca fica contente. A gente nunca nos sacia. E família é isso.